Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita, bate o quique, vira neurose Entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo Servi no banquete com vinho de mesa Eu quero ouvir um boa noite de todo mundo Boa noite família! Boa noite! Muita saudade de vocês mano, sem maldade Ficamos aí 10 dias fora Eu e meu mano Mike Tá ligado? Passamos por Santa Catarina Por 6 cidades Fomos muito bem recebidos Gostaria primeiramente de agradecer a Santa Catarina A Criciúma Joinville Imbituba Palhoça Florianópolis E Jaraguá do Sul Passamos por todas as cidades em 10 dias Foram vivências inesquecíveis, velho Experiências únicas Que tipo, a gente vai levar como aprendizado O carinho do pessoal, velho Saber que o nosso trabalho tá chegando em muita gente E tá inspirando muita gente também Tá ligado? Então velho, muito obrigado aí A Ju, ao Saib Que integraram a nossa equipe Fomos lá Nos apresentamos Fizemos shows Fizemos batalhas Fomos jurados do estadual de Santa Catarina E eu boto uma fé Que vai algum moleque de lá Que tem a molecada de Santa Catarina Tá braba nas rimas, velho Então velho Esses são meus agradecimentos E velho Agradecer a cada um de vocês Que estão aqui hoje Saca, mano? Segundona, velho Sair de casa pra ir em batalha de rima É só quem gosta mesmo Então mano Nós dá real valor pra vocês também Saca, mano? Obrigadão mesmo Pela energia Vamos fazer o bagulho Pegar fogo aqui hoje Os MCs tem que sair Mano Só não tem que sair na mão Tá ligado, velho? Mas tem que chegar Naquela rivalidade mesmo Dá uma honra aqui nessa porra Então MCs Fiquei sabendo, viu? Que tem MC rimando fora da roda Fazendo outra batalha paralela com a nossa Muito legal, viu? Parabéns É, né? Muito chato isso, mano Não façam isso, velho Isso daí desmotiva mesmo, velho O nosso corre-quinez Tá fazendo pra todo mundo, velho Se você não foi sorteado, mano Chega aqui na roda Faz parte do bagulho, mano A senhora vai chegar, tá ligado? Tá vindo toda semana, moleque Pela primeira vez aqui Semana passada A edição das mina com os caras, velho Uma salva de palmas Pra todas as mina que colaram aqui, velho De verdade, mano Nunca tinha visto várias, tá ligado? Monstruosas, mano Bate de frente mesmo E, velho A gente vai continuar fazendo esse tipo De trabalho, velho O que a gente quer cada vez mais, mano Cada vez mais, mano E a gente quer colocar aqui Batalha só das mina, mano Dando 16 MCs aqui, tá ligado, velho? E vamos fazer isso acontecer Da melhor maneira Então Temos algumas novidades aí, tá? Primeira MC Vai sair com premiação De um açaí Uma barca de açaí, tá ligado? Um MC campeão A partir de hoje Da One Point Açaí, tá ligado? Que fica aqui em Barueri No nosso bairro No Parque Viana Então, velho É o pessoal que tá fortalecendo a batalha E vai dar toda semana pro campeão Um açaí pesado Tá ligado, mano? Então, velho O campeão de hoje já vai ter uma larica garantida E é o seguinte Teremos também Algo que vai Surpreender aí também, tá ligado? A Tsunami Mais uma vez Mais um mês com a gente, tá ligado, velho? Isso pra nós é mó Satisfação Então, chegaram com uma promoção louca Joninha É energia Nossa senhora Energia pro ano todo, família Essa é a nova campanha da Tsunami Que é o seguinte Você vai ter que ganhar essa promoção Pra ter 365 latinhas, tá ligado, mano? O campeão vai levar 365 latinhas Tá ligado, mano? É uma latinha por dia, né, mano? Por isso que é a promoção Que é pro ano todo, mano De verdade Pra concorrer, irmão Pra participar da campanha Como que funciona, Joninha? Todas as informações Tá no Instagram Todo mundo Corre lá Tsunami Energy Drink Lá no Instagram E vai ter todas as informações lá Vocês aí da telinha, tá ligado? Vocês que estão assistindo a gente Cola lá no Instagram Da Tsunami Energy Drink E participe dessa campanha O resultado vai sair aí Em breve E vai ser estouro Tá ligado, mano? Então uma salva de palmas aí Pra Tsunami, tá ligado? Cada vez mais aí inovando Fortalecendo o movimento cultural Fortalecendo o público E é assim que Tem que ser, mano União mesmo E Teremos camiseta da capa, mano A capa Brasil, velho Na verdade a capa tá no mundo inteiro, né, mano? Todo mundo sabe Que a capa É top de linha Na produção de artigos esportivos Mano Patrocina vários times foda Da Europa Do Brasil E, mano Todo mês Tem premiação, tá ligado? Agora da capa também Toda semana pros MC E isso pra nós, tá ligado? É revolucionário, mano Porque todo mundo sabe Que uma camiseta dessa aqui Se você for comprar na Centauro E outras lojas aí Tipo, que tem shopping, mano É olho da cara, mano É produto de alta qualidade Uma salva de palmas aí, família Pra cá, pra Brasil, certo? E quem curte uma meia na canela, velho? Eu já tenho uns 5 par de meia-chave, tá ligado? E aí, Bob? A Storms, mano É uma empresa, tá ligado? Que tá fortalecendo a BDA já faz uns 5, 6 meses, mano Tá com a gente pesadão E todo mês eles lançam várias meias aí pros campeões, tá ligado, mano? Fortalece de verdade A fabricação, mano Eles fabricam aqui no Brasil Mas a tecnologia é italiana, velho Eu juro por Deus, mano Se você vestir uma meia dessa daqui Calçar, na verdade Se você calçar uma meia dessa daqui, velho Você vai nunca mais querer comprar outro tipo de meia, velho Porque as meias do cara são top, velho Então, mano Muito obrigado, Storms, velho Isso daí pros MC também é super importante Uma salva de palmas pra Storms Brasil e familiar E tipo assim, família Uma coisa que a gente tem que lembrar E que é super importante também Todo mundo que tá acompanhando a Batalha da Aldeia Sabe de toda a trajetória Sabe de todas as dificuldades que a gente já passou As transições As mudanças E tudo que acarreta Desconforto Algum tempo atrás a gente era de segunda-feira Ou de terça-feira Hoje estamos aqui de segunda E foi tudo conversado Tudo apoiado, tá ligado? Hoje, mais do que nunca Nós temos o apoio da coordenadora da juventude Tá ligado? Desde sempre os caras fortaleceram nós O Bartô sempre fez um papel mágico Dentro dessa função que ele tem na prefeitura E é o nosso anjo da guarda Eu sempre falo isso pra todo mundo Então eu gostaria de uma salva de palmas pro Bartô Pra coordenadora da juventude E todas as pessoas que trabalham lá dentro E fazem algo pela nossa batalha Isso é muito importante pro nosso movimento Ter a atenção do poder público Tá ligado? Que a gente sabe que muitas cidades são carentes disso Eu vim de uma cidade carente Então, velho, isso foi radicalmente prejudicial Pra cultura de qualquer pessoa E qualquer jovem que quer fazer alguma coisa a mais Então, velho, muito obrigado a todas as pessoas Que fazem parte da história da Batalha da Aldeia Estão somando nessa trajetória E vamos pra cima que eu quero ver o bagulho pegar fogo! E pelo que vocês perceberam O DJ hoje é um DJ novo Que tá aqui com a gente O nosso DJ Dunda está viajando Está indo pra Espanha, tá ligado? Ele tem uma carreira internacional Que vocês tem que conhecer O currículo do Dunda é mágico O moleque é brabo Representante do Break Combat Mas hoje temos um DJ Que também é artista, mano Já faz outras paradas paralelas Ele que é representante do Circuito Paulista De Batalha de MCs, mano DJ do França! Tamo junto! Hoje o bicho pega, hein, família Quantos MCs, Lucão? 60 MCs na casa, hein? Tá, tá, tá! É assim que nós gostamos, tá? Vamos lá! Fala o número aí, parceirinho Número... Família, super importante, tá? Já estamos numa fase pré-nacional Diversos MCs Que fazem parte da nossa história Estão nos representando lá Na grande final do Paulista Que vai também ter o Grupo da Morte, velho Que é São Paulo, Espírito Santo Rio de Janeiro e Minas Gerais Ai, meu Deus do céu Como que dói no coração O velho saber que alguns dos monstros Nesses estados vão ficar de fora Mas, mano Hoje nós vai aquecer os moleque Tá ligado? Nós vai fazer o formato aqui Tradicional Do duelo de MCs Só vai ter votação no segundo round Virada de beat MC vai ter que ter desempenho Vocês tem que prestar atenção bastante nisso Quando virar o beat Se ele vai ter aquele molejo De animar vocês De encaixar Sabe? Tem todo esse bagulho aí, velho Que no nacional Vai em pauta Os jurados do nacional Eles vão votar Presença de palco Rima contundente E todo tipo de Interação com o público E como se porta com o microfone na mão Então, velho A gente tá aqui Nesse formato Pra levar os moleque Pra lá preparado E espero que as outras batalhas Também possam Fazer isso também Pra representar aí Se tiver algum representante nacional Também, velho Que vai também Mano Vamos bater muitas palmas Pros moleque aí, ó Do rap Salvador Apolo Todd Mano Esses são os MCs Que nós temos Eu já falei do rap Foi o primeiro que eu falei do rap E nós temos um carinho especial Pra essas pessoas Mano Esses moleques sonhadores aí Tá ligado, mano E eu tenho muita fé, mano Que algum deles vai Eu tô torcendo pra cada um deles, mano Poucas ideias Vão pra cima Lucão, número um Quem que é? Criança que teme Nunca foi de acordo com a igreja Aceita Bate o quique Vira neurose Entorna na escrita Com o bicho na espreita Respira E aí